Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, esse será o nosso último encontro do bimestre. E aí a gente vai encerrar eles falando sobre impactos nos biomas. Então, nós vamos falar sobre desertificação, alagamentos e poluição atmosférica ou poluição do ar. Nós vamos finalizar também com uma correção de atividade somativa. Ela foi passada aí para vocês com o tema de biomas brasileiros. Então, a gente vai fazer a correção desses exercícios e entrar com um conteúdo novo de impacto nos biomas. Então, acompanha aqui comigo. Nós vamos iniciar fazendo a correção das atividades somativas sobre biomas brasileiros. Número 1, use o mapa a seguir para indicar. Letra A. Escreva o nome dos biomas brasileiros e dê exemplo de características da flora presente nele. Então, aqui vocês deveriam citar todos os biomas que nós temos no território brasileiro e falar um pouco sobre a flora que está ali presente dentro deste bioma. Então, primeiro, Amazônia. Apresenta florestas densas com árvores de grande porte e folhas largas. Apresenta também arbustos e plantas aquáticas. Caatinga. Apresenta gramíneas, arbustos, árvores de baixo a médio porte. Os cactos são os mais típicos desse bioma. Cerrado. Apresenta árvores de troncos retorcidos e raízes profundas. Muitas gramíneas e arbustos. Mata Atlântica. Apresenta diversas espécies de árvores e solo recoberto de vegetação. Pampa. Apresenta muitas espécies de gramíneas e leguminosas. Por que que nesse bioma apresenta muitas gramíneas e leguminosas? É nesse bioma que nós temos uma alta taxa de produção de gêneros agrícolas. Então, por isso, leguminosas do tipo feijão e, principalmente, a soja. Pantanal. Apresenta grande biodiversidade com árvores de grande porte, gramíneas e plantas aquáticas. Letra B. Colora as regiões que abrange os biomas brasileiros indicados. Então, naquele mapa anterior que eu coloquei para vocês, vocês deveriam colorir dessa forma e indicar aí os biomas brasileiros de cada região. Então, vocês iam colorir do jeitinho que está aqui. Lembrando, cada região colorir de uma cor diferente para poder identificar a legendinha de vocês. Número 2. O Cerrado apresenta diversos frutos comestíveis ingeridos pela população local e vendidos em centros urbanos. Você os conhece? Pesquise sobre os frutos desse bioma e identifique se já consumiu algum deles. Essa resposta aqui, ela é pessoal. Mas, nós já estamos dentro do bioma do Cerrado. Então, é bem comum que vocês já tenham, pelo menos, visto, não necessariamente ter comido, mas ter visto algum desses frutos. Então, eu fiz uma busca aqui de frutos endêmicos. Endêmicos é o quê? Que está muito presente só dentro do bioma do Cerrado, tá bom? Então, a gente tem o Araticum, Baru, Buriti, Cagaita, Cajuzinho do Cerrado, Gabiroba, Jetobá, Macaúba, Mangaba, Murici, Pequi, Babassu, Coquinho Azedo, Pitomba e deve ter mais alguns aí que eu ainda não conheço. Bom, eu, Larissa, já comi Cajuzinho do Cerrado, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo aí. Esse coquinho, que a gente fala coquinho azedo, mas eu acredito que muitos de vocês já devem ter comido esse coquinho azedo, porque ele é bem comum aqui pra gente. Já comi o Pequi, mas não sou muito fã. E essa outra, esse outro fruto aqui, que é o Jetobá, que quem gosta, gosta e quem não gosta não suporta nenhum cheiro. Eu, pra falar a verdade, já experimentei, mas não sou muito fã também, por conta do cheiro que é muito forte. Número 3 A vegetação da Mata Atlântica é composta por árvores, trepadeiras, graminhas. Abaixo da copa das árvores, existem espécies que vivem sombreadas. Algumas dessas espécies possuem folhas maiores, mais largas, com maior superfície de contato. A presença de folhas maiores contribui para maximizar a absorção de luz, que é limitada nas regiões próximas ao solo da floresta. Por que essa característica é importante para a sobrevivência das plantas que vivem em regiões da floresta com menor disponibilidade de luz? A gente falou sobre esse tema em específico nas nossas aulinhas sobre reino vegetal, ou reino plantar. Então, vamos lá. Por meio da fotossíntese, as plantas produzem açúcares, glicose, que são utilizados como alimento. Então, o alimento da planta é o que ela mesmo produz, que seria a glicose. Para fazer a fotossíntese, a planta precisa absorver luz. Dessa forma, em regiões da floresta com menor disponibilidade de luz, é importante que as plantas possuam características que auxiliem nessa absorção de luz. Então, a superfície foliar dela é maior para que ela capite poucos raios solares, para que ela consiga continuar sobrevivendo, produzir aí o seu alimento, que seria por meio da fotossíntese. Número 4. Os cactos, tais como o mandacaru, o xixique e a palma, são espécies vegetais típicas da caatinga. Eles possuem caules que armazenam água. De que forma essa característica contribui para a sobrevivência dos cactos nesse bioma? Nós falamos isso também na nossa aulinha de reino vegetal, não é mesmo? A caatinga apresenta um clima seco e o solo, além de seco, é muito pobre em nutrientes e água. Assim, o armazenamento de água no caule dessas plantas as auxilia a sobreviver nesse bioma, que tem pouca disponibilidade de água. Então, esses caules desse tipo de planta, que seria aí os cactos, as suculentas, elas absorvem muita água para que consiga passar por aquele período de seca e continuar sobrevivendo. Então, o seu caule é adaptado para armazenagem de água. Número 5 Muitas espécies de plantas da vegetação do cerrado possuem características que as permitem sobreviver a queimadas naturais periódicas. Cite algumas delas. Presença de troncos mais espessos e retorcidos, permitindo resistir ao fogo, além da sua germinação, que acontece aí auxiliada pelo fogo. Então, as sementes, elas se quebram, a gente fala que sai do seu período de dormência. É como se ela estivesse dormindo, aí ela acorda. Então, o fogo faz quebrar essa dormência das sementes e ela consegue germinar. Número 6 Em relação aos ecossistemas costeiros brasileiros, assinale a alternativa correta. Os manguezais são caracterizados por comunidades vegetais que se estabelecem em solos arenosos da região costeira, como praias e dunas. Os recifes de corais são formados pela associação de seres vivos de muitas espécies. Os quinidários associados às algas são a base do recife. Possuem enorme importância ecológica, pois abrigam grandes diversidades. Essa seria a resposta correta. As restingas se localizam em regiões onde o rio desemboca no mar e estão sujeitas a inundações periódicas provocadas pela maré alta. O solo é lamacento, com pouca disponibilidade de gás oxigênio. Os recifes de corais e os manguezais possuem características similares, o que implica possuírem espécies de fauna e flora similares. Então, vamos lá. A resposta correta é a segunda alternativa. E por fim, número 7. Essa aqui estava bem facinha, né? Observe as imagens a seguir e identifique a qual bioma ou ecossistema brasileiro elas pertencem. O primeiro, o bioma amazônico. O segundo, a caatinga. A gente vê aí a presença de muitos cactos. O terceiro, é o pantanal. Um dos animais muito comuns nesse bioma são os jacarés. A quarta seria o bioma da mata atlântica. Quinta, o bioma da pampa. A gente vê aí a produção da pecuária. Gramíneas são plantas de porte bem pequeno. O cerrado, a gente pode perceber aí através dos troncos retorcidos, que auxiliam eles a sobreviver nesse bioma, por conta das queimadas periódicas. O manguezal. E por fim, os recifes de corais. Agora a gente vai passar para a nossa aulinha sobre impactos nos biomas. E para encerrar, nós falaremos sobre os impactos nos biomas. Desertificação, alagamentos e poluição do ar. Desertificação. Desertificação é a transformação de uma região em deserto pela ação de fatores climáticos ou humanos, que ocorrem em algumas regiões que têm baixa umidade, áridas ou semiáridas. A desertificação, ela pode ser acelerada pela mal utilização do solo. E a gente fala de mal utilização do solo, tanto na agricultura quanto na pecuária. Pela eliminação da cobertura vegetal, pelos mesmos fatores, mineração e irrigações ineficientes. O que é uma irrigação ineficiente? É aquela que utiliza de maneira incorreta os recursos hídricos. Então, utiliza ali de um riacho ou de um lago, um rio próximo, retirando essa água de forma ilegal. Aqui nós temos alguns exemplos do que seria desertificação. Então, o solo fica muito pobre e bem seco. Esse tipo de fenômeno costuma acontecer com maior frequência no bioma da caatinga, tá bom? Que é um bioma mais voltado para o sertão, mais seco. E entre as principais consequências da desertificação estão aí a redução da biodiversidade. Então, nós temos a perca de aves, de mamíferos, de espécies nativas, de plantas daquele local. Nós temos a intensificação da erosão, que seria essa grande abertura que vocês estão vendo aí no solo. Isso seria erosão. É o que acontece nesse tipo de fenômeno da desertificação. A redução dos recursos hídricos e a redução da fertilidade do solo. Então, o solo se torna muito pobre, impossibilitando ali o cultivo de gêneros agrícolas. Alagamentos. Mas o que é um alagamento? Vocês saberiam definir? Alagamento, ele é o resultado da concentração da água de chuva em excesso, que não pode ser absorvida pelo solo ou por outras formas de escoamento. Essas outras formas de escoamento é o que a gente tem muito comum em cidades, que são os bueiros, né? Então, acontece aí uma enchente, que também pode ser chamada. A gente tem os alagamentos de pequeno nível, como está mostrando na primeira imagem. E os que são mais graves, que costumam aí tampar até a metade para cima de um carro. Poluição do ar ou poluição atmosférica. São mudanças que ocorrem na atmosfera terrestre que pode causar um impacto de alto nível ambiental e até mesmo atingir a saúde humana. A gente vê aí a primeira imagem de uma fábrica emitindo gases poluentes para a atmosfera e uma população local que habita aí. E o segundo é uma imagem de fábricas, de indústrias de grande escala, emitindo muito desses gases para a atmosfera. E agora, juntando os dois, porque os alagamentos e a poluição atmosférica podem estar muito relacionadas. E esse processo que a gente vai ver da junção entre os dois é relacionado à produção de energia elétrica. A maior parte da energia do Brasil é originada de hidrelétrica. Você sabe o que é uma hidrelétrica? É onde que ali eles utilizam a força da água para a produção de energia. Temos muitas consequências que derivam disso. Por quê? Para o funcionamento dessas usinas hidrelétricas, grandes áreas são alagadas. O que acarreta a perda da flora, a migração da fauna, que são os animais que ali vivem, gerando alterações nas cadeias alimentares. A gente pode observar a primeira imagem aqui de uma hidrelétrica sendo instalada. Perda, e aí a perda, e aí houve a perda, houve o desmatamento de uma parte dessa área de vegetação para a instalação dessa usina. Na segunda imagem aí embaixo, a gente vê essa área alagada. O que acontece? Muitas das vezes, as indústrias, as empresas que se instalam ali para poder construir uma usina, acaba não cortando adequadamente todas as árvores. E aí elas ficam submersas, não conseguem respirar, fazer aqueles processos que a gente já aprendeu, e acaba morrendo. Esse tipo de morte que acontece da flora, também emite gases poluentes para o meio ambiente. E não só falando da flora e da fauna local, que são ali retiradas do seu ambiente, do seu habitat natural. A gente pode citar também os seres humanos que habitam aquele local. Eles também são afetados. Aí a gente falou sobre comunidades tradicionais, as comunidades ribeirinhas, que vivem próximos desses rios, desses lagos, dependendo disso para a sua própria sobrevivência. Então, muitas dessas populações locais, dessas comunidades tradicionais, são realocadas para que essas usinas possam gerar energia. E aí acaba obrigando eles a sair do seu local, da sua casinha, e procurar uma outra região. Então, meus amados do sétimo ano, a gente fica aqui na aula de hoje. E o nosso próximo encontro será lá no terceiro bimestre. Curtam muito esse recesso que vocês terão aí. Leiam um bom livro, assistam muitas séries legais, me indiquem algumas também, tá bom? Então, até lá o nosso próximo encontro, que seja presencialmente. Vamos torcer para isso. Beijos e até lá! E aí E aí E aí E aí Obrigado.